E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre um assunto. Vendas canceladas no Magazine Luiza. Fica comigo nos próximos minutinhos. Bom, você deve ter visto nos grupos de WhatsApp, você deve ter ouvido falar que sim, tá certo? O Magazine passará a cobrar sobre o cancelamento de todas as vendas. Gente, isso já estava no contrato, mas não era cobrado anteriormente, tá bom? Eu estive no Magazine Luiza na semana passada pra entender sobre isso, né? Não sei quanto você está vendo, então pode ser. Eu estive no Magazine Luiza pra entender mais sobre isso e aí bati um papo com o pessoal. Existem alguns fatores que envolvem isso, mas o principal fator é que, vamos lá, tá? Eu já conhecia essa questão, mas eu não tinha pensado nela ainda, tá bom? Então, nota de serviço emitida, ela não pode ser cancelada. Ale, mas o que é isso, tá? Se eu presto um serviço pra você, eu emito essa nota, então a nota só pode ser emitida depois de um serviço prestado. E eu não posso falar depois. Olha, cara, eu desprestei o serviço que eu prestei. Então, o pagamento de comissão, ele é, sim, um serviço prestado, ok? Ale, devem ter diversas formas de tentar maquiar ou de tentar fazer, sim, tá? Mas pra uma empresa com capital aberto, pra uma empresa que está envolvida em um monte de coisas e é extremamente honesta e correta, é muito difícil ela achar jeitinhos pra essa questão, ok? Outro ponto. Aqui, isso é um vídeo informativo, eu vou ajudar você a fazer a conta pra entender qual que é o seu novo percentual que você deve considerar. A Lenovo percentual, sim, tá? Muitas pessoas nos grupos começaram a dar teorias malucas de como reprecificar o seu produto mediante a isso. Eu ouvi coisas absurdas do tipo, ah, se você tem 14% de comissão, considera 28% de comissão e tá tudo certo. Você nunca vai errar. Porra, nunca vai errar mesmo, né? Porque vai estar totalmente errado e totalmente superfaturado, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer. É uma média ponderada pra vocês chegarem em quanto que isso impacta no seu verdadeiro faturamento e o quanto de percentual que você deve acrescer. Você vai fazer essa conta. Fica comigo aí que a gente já vai fazer. Um outro ponto, tá? Gente, isso não é o fim do mundo. É a regra que a gente já tem em outros canais. E eu acredito que com o tempo vai ser cada vez mais comum. Eu concordo com 100% da forma de cancelamento? Não. E acredito que eles também não concordem em cobrar sobre 100% do cancelamento. Ah, o direito de arrependimento. Diversas outras formas, tá certo? Mas eles, com toda certeza, estão estudando isso com o setor jurídico, com o setor fiscal, com o conselho. Uma forma de talvez, né, até com tecnologia, de talvez isentar essa cobrança. Ok, eu acredito que com o tempo a gente vai ter essa solução para vendas que a gente não teve culpa. Talvez isso seja isento. Mas vamos trabalhar com a realidade, tá certo? Não adianta ficar de mimimi em grupo. A gente tem que tomar essa ação. Essa ação serve para todos. Essa ação serve para todo mundo. Tá? De pequeno a grande. De grande a pequeno. De médio. De qualquer tamanho vai ter que fazer isso. Então vamos à conta, tá? Você vai acessar o seu painel do Integra Commerce. Vai lá nos seus pedidos. Seleciona o período, tá? Então nós vamos selecionar o período do mês anterior. Do dia 1 ao último dia do mês anterior, tá? Se você reparar, tem um filtrinho de status. Nesse filtro de status, você vai selecionar todas as opções, exceto o cancelado. Ok? Então seleciona todas menos o cancelado. Vamos imaginar que apareceu para você o quanto você faturou. Ali a gente está falando de faturamento total. São vendas em trânsito ainda, dependendo de quando você estiver fazendo levantamento. São vendas que já foram, tá? Mas são vendas que até o momento, são vendas que você vai receber esse pagamento com certeza. Tá? Então ali você vai ter um faturamento de 100 mil reais. Um exemplo, tá? Anota isso. 100 mil reais. Beleza, anotei 100 mil reais. Aí você vai no cancelado, tá? Tica o cancelado, ativa o status do cancelado e desativa todos os outros. Digamos que apareceram 10 mil reais ali, certo? Então o seu faturamento total, ele foi de 110 mil reais, porém, né? As suas vendas totais foram de 110 mil reais, porém, vendas canceladas, tá certo? Após a aprovação nós tivemos 10 mil reais, por exemplo, certo? Então, pô, ali, então eu paguei ali um percentual sobre 10 mil reais a mais do que você teria que pagar. Vamos fazer uma conta simples. Não sei qual que é o seu percentual de comissão, vocês sabem que é por categoria. Então, se você tá em várias categorias também, você vai pegar o percentual da categoria que você mais vende pra fazer essa conta, porque ele provavelmente é o que mais vai te impactar, ok? Vamos partir do ponto pra ficar fácil minha conta, eu não errar a matemática ao vivo no vídeo aqui, que você pague 10% de comissão. Então você pagou sobre as vendas que você realmente vai entregar 10% de 100 mil, então 10 mil reais de comissão, ok. Corretíssimo, tá? E você pagou, tá, sobre 10 mil reais de venda cancelada, 10% de comissão. Então você pagou mil reais de comissão sobre vendas canceladas. Pegou? Então você pagou uma comissão total de 11 mil reais. Certo? O que você pagou a mais no seu preço, você já tava considerando 10% de comissão, tá? Então você pagou a mais mil reais. Regrinha de 3, é isso que você vai fazer, tá certo? Você vai colocar quanto aqui? O valor de comissão que você pagou sobre as vendas canceladas, que nada mais é do que o valor das vendas canceladas, vezes o seu percentual de comissão. Tá? Que no nosso caso é mil. Então vai ficar aqui embaixo na regrinha de 3, Beto. Coloca aí, hein? Vamos ver se você tá esperto. Edição, edição. Vai colocar aqui do lado, aqui, mil. Aí você vai fazer uma regra de 3, tá certo? Então vai ter um 100 aqui em cima. Na reta do 100, você vai colocar o seu faturamento total correto, que no nosso caso aqui é 100 mil reais. Beleza? Você vai pegar o mil, que é o quanto você pagou de comissão, tá? Não é o quanto tinha de venda cancelada, gente. É o quanto de comissão você pagou sobre as vendas canceladas. Vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo seu faturamento total. Que no nosso caso vai dar uma conta de mil vezes 100, dividido por 100 mil. Ok? No meu caso, eu acertei a conta pra ela ficar fácil de eu fazer. Então eu paguei mil reais de comissão sobre 100 mil reais, na verdade. Então comparado ali, né? No meu caso vai dar 1%. Então o que eu tenho que considerar? Que a minha comissão no Magazine Luiza, ele é de 11%. E não mais de 10%. Tá certo? Se eu tirasse 11% de 100 mil reais, eu teria 11 mil reais. E eu teria o valor total, que foi os 11 mil reais que eu paguei de comissão. Ok? Não ache esse o melhor cenário do mundo. Assim como ninguém gosta de gastar dinheiro. O que nós temos que fazer agora, além disso? Temos que converter ao máximo as vendas que nós pudermos converter. Nós temos que buscar não cancelar. A gente tem que tentar fazer o cliente ficar com o produto. Atender ele. Mandar o mais embalado, o melhor embalado possível. Tá bom? E se você quer entender qual que é o impacto disso a médio e longo prazo no seu negócio, o que realmente vai ser o impacto, faz isso 4 meses pra trás. Entende. Tá certo? Não se descabelem. Tem galera que gosta de histeria coletiva. A galera gosta de... Puta! Não pode ver um negócio que tá mandando um rojão lá pro fundo e querendo... Cara, calma. Entenda o seu negócio. Entenda a sua realidade. Entenda que isso vai acontecer. Entenda que o melhor que você tem a fazer é recalcular se precisar. Tá certo? Além disso, vai impactar nas minhas vendas. Tem dois pontos, tá? Seus concorrentes também terão que fazer. Nem todos vão fazer, porque muita gente não sabe precificar. 89% das pessoas não sabem precificar. Segundo preço certo. Mas o que você vai sim ter que fazer, se isso acontecer, é entender se dá pra você abraçar essa margem, tentar diminuir ela, e você pode ir acompanhando isso pra ver se você consegue diminuir cada vez mais o percentual de vendas canceladas. Tá bom? Este é o cenário atual. Acredito que ele mude? Com certeza. Fredão e todo mundo tá pensando numa solução. Tá? O Leandro, tá todo mundo pensando numa solução pra isso que seja boa pros dois lados. Sempre. Tá bom? Então o Magalu já provou que pensa muito na gente. Então, cara, vai pra cima. Espero que você tenha entendido. Espero que você calcule aí. E se você ver alguém falando asneira, cara, ajuda ele a fazer essa mediazinha. Grande abraço e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.